Tive uma passagem durante sete anos pelo estado de São Paulo, os times de lá. Fui em 2000, fiquei até 2007. Tive uma pequena passagem pelo Rio Grande do Sul, pela Bahia, e ano passado retornei para cá, para o estado. Você está emprestado, né? Não, meu contrato acabou com Fortaleza e estou tendo a oportunidade de trabalhar aqui. Cheguei aqui, um grupo bom, estão montando um grupo excelente, pessoas maravilhosas, estão dando todas as condições de trabalho, expectativas melhores possíveis. Todo mundo almeja como atacante ser artilheiro do Campeonato Cearense e vamos trabalhar para isso. Eu acho que o Flávio fez um bom trabalho aqui no ICASA, tem experiência de estar montando uma grande equipe lá, como nós também estamos montando. Eu acho que hoje em dia o futebol está muito nivelado e a expectativa nossa aqui é de fazer um time forte para chegar e ir em busca do título também. Como eu joguei pouco aqui, eu conheço alguns, não muitos, mas como eu tenho ouvido falar de grandes jogadores, grandes atletas que estão aqui, eu espero que seja formado em grande equipe.